Olá pessoal hoje venho trazer para vocês mais uma sobremesa deliciosa vamos fazer um brigadeirão tá muito simples tudo no liquidificador e depois a gente vai assar ele no forno então é super prático de fazer e o resultado é excelente então vale a pena olha só os ingredientes que a gente vai precisar 5 ovos que eu já passei na peneira uma caixinha de leite condensado duas caixinhas de creme de leite uma xícara de leite uma xícara de leite em pó e uma xícara de chocolate ou achocolatado tá esse aqui que eu tô usando é o chocolate 100% cacau que fica uma delícia mas você pode usar os 50% cacau ou o achocolatado tá então vamos colocar um por um no no liquidificador todos eles vou começar colocando a xícara de leite aqui essa xícara é de 250 ml vou colocar os ovos também 5 ovos vou colocar agora a caixa de leite condensado essa que eu tô usando é 395 gramas pode ser o de latinha também tirar bem aqui também vou colocar as duas caixinhas de creme de leite e a outra agora vou colocar a xícara de leite em pó essa xícara também de 250 ml só que eu não deixei ela super cheia né não tem necessidade e a xícara com o chocolate 100% cacau que pode ser substituído por outro que você goste como a gente já tem o leite condensado na receita não tem necessidade de eu colocar um chocolate que já tenha açúcar né para essa sobremesa não ficar tão forte então agora é só bater uns três minutos então eu desliguei aqui um pouquinho ó para desgrudar das paredes aqui ó porque sempre quando tem pó né dá uma grudadinha aqui então vou afluxar para voltar a bater novamente para que não venha né se perder os ingredientes bora bater então novamente então meus amores acabei de desligar ficou uns três minutos tá misturando bem e agora ó você pega uma forma de alumínio unta com manteiga ou margarina e vamos pôr o líquido aqui e levar pro forno tá gente eu já digo pra vocês quantos minutos demorou olha só a gente acabei de tirar do forno tá levou em torno de uma hora a 200 graus tá pra você ter certeza de que ele tá assado você vem com uma espátula né ó se ela sair limpinha sem líquido é porque já tá pronto então agora vou esperar dar uma esfriada pra gente desenformar então meus amores ó acabei de desenformar olha a delícia que tá agora eu vou usar essa calda aqui ó a mesma que eu fiz para um pudim e se você quiser aprender a fazer essa calda eu vou deixar aí nos comentários o link de um pudim que eu fiz que só vai na geladeira que eu usei uma calda de chocolate tá isso é pra quem quer aprender a fazer essa calda então vou colocar aqui por cima você também se não quiser usar essa calda pode tá usando só o granulado tá pode também colocar coco ralado vai do gosto aí de cada um né ó mas combina muito essa calda também porque é um brigadeirão né então fica muito bom com uma calda de chocolate olha gente e aqui no meio ó vai ficar tipo um vulcão porque vai enchendo de chocolate na hora que você partir vai sair aquele monte de chocolate ó gente e agora vou pegar um granulado gente olha isso de perto como é que tá olha ali no centro toda a calda e agora a gente vai né partir para ver como tá o sabor para experimentar esse brigadeirão eu vou chamar o meu filho então gente eu vou cortar aqui um pedaço olha a situação vê se tem condição isso gente olha isso vou pegar aqui por baixo para pegar um pouquinho de calda junto olha gente olha esse vulcão aí agora saindo olha essa situação gente vê se pode isso gente eu gosto de mostrar a textura para vocês ó olha gente vê se pode isso super macio é um brigadeirão mesmo né olha olha que show gente um pudim brigadeiro olha essa delícia eu vou experimentar aqui humm gente que delícia meus amores pensa numa coisa gostosa e multiplica tá maravilhoso humm gente eu aprovei agora eu vou cortar outro pedaço para o meu filho experimentar ver o que que ele acha desse brigadeirão então vou dar para ele tá aí filho vamos ver o que que tu acha dessa sobremesa tu que é bem exigente né para doce vamos ver se tu vai gostar tá aí